Oi, garotas e garotos! Tudo bem com vocês? No webbook de hoje, eu vou estar lendo mais uma autora aqui da minha cidade, de Franca. Tânia Liporoni, com o livro Pega Me. É bem o estilo que eu gosto de poesia. Então, vamos lá? Eu vou ler bem rapidinho aqui pra vocês. É na página 69, que se chama Apaixonamento. Viver amor romântico é serem ambos habitantes e possuidores de uma pequenina filha. Exclusiva e selvagem, cercada de correnteza, intensa e incerta. A força das marés não se evita. Cumpre apenas sobre o pôr do sol e antes dos últimos raios aguardar a calmaria. Então, por hoje é só isso. Um grande beijo. E se vocês quiserem deixar dicas de vídeo, se vocês querem ver aqui, perguntas, qualquer coisa, deixem nos comentários que eu vou estar respondendo. E vou estar fazendo no futuro vídeo. E vamos lá? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti